Sete horas, dois minutos, hora do esporte, ontem o CSA venceu mais uma na Série C, o time segue bem, né, Márcio? Muito bem, viu, Gilvão? Vem fazendo uma campanha tranquila, sem sobressalto, a equipe vem mostrando futebol de boa qualidade. Ontem o CSA foi eficiente no repelé, marcou bem, conseguiu os gols necessários para vencer o jogo logo no primeiro tempo, então foi uma vitória muito interessante do CSA. Na primeira etapa o CSA foi melhor do que no segundo tempo. No segundo o CSA se segurou um pouco, os jogadores estavam pendurados, aqueles pendurados com dois amarelos, forçaram o terceiro cartão amarelo para pagar no jogo contra o Cuiabá e eles entrarem zerados no mata-mata. Foi uma atitude inteligente, uma decisão inteligente do técnico Neida Mata. O CSA segue na briga pela liderança do Grupo A na Série C do Brasileiro, agora está a um ponto do Sampaio Correia. Mas antes de observarmos outros detalhes com relação a possíveis adversários do CSA na próxima fase, vamos ver os melhores lances do jogo de ontem? Vamos lá! A partida era pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. O Azulão, vice-líder do Grupo A, continuou com a gana para voltar à liderança do Grupo. Michel começou arriscando pelo lado direito. Mas quem foi ao Rei Pelé queria uma coisa, e teve. Nesse cruzamento de Edinho, Michel caprichou no cabeceio e abriu o placar para o Azulão. O Salgueiro reagiu. Totti chutou forte, mas o goleiro Mota espalmou. A bola não encontrou ninguém para o rebote. Rafael Araújo também arriscou, mas não acertou. O CSA logo dominou. E Thales foi o nome do segundo gol do Azulão. Ele aproveitou a sobra e invadiu a área do Salgueiro e empurrou. Rafinha soltou essa bomba de fora da área, mas o Mondragão segurou. No segundo tempo, o Salgueiro voltou diferente, pressionou mais. Michel queria fazer o segundo dele na partida, e essa assustou o goleiro Mondragão. O Salgueiro tentava, mas ficava só no quase. E olha essa chance que o CSA perdeu. Edinho, de cara com goleiro, chutou, mas mandou no travessão. O Salgueiro reagiu. Queria diminuir a todo custo. O Cássio chutou rasteiro, mas Mota defendeu bonito. O técnico Dena Mata inverteu o posicionamento do setor ofensivo do CSA. De tira pela esquerda, Edinho voltou para a direita. Ele invadiu a área sozinho, chutou, mas não olhou. No finalzinho do jogo, o Salgueiro quase marcou. Apesar das tentativas dos visitantes, o time Marujo levou a melhor. E olha, ontem fez um ano que o CSA subiu para a Série C, e a comemoração não poderia ter sido diferente. Com vitória, diante do seu amado torcedor. E olha, ontem fez um ano que o CSA subiu para a Série C, e a comemoração não vai